Se você precisa consultar e resolver uma pendência de malha fiscal ou de malha fina, então neste vídeo vou te ensinar o passo a passo de como fazer essa verificação e solução por meio do portal ECAQ na Receita Federal. Mas antes, pessoal, já peço para vocês deixar o seu curtir, também se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa para facilitar e melhorar a sua vida. Assim também vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. E antes de eu mostrar para vocês na prática de como fazer essa consulta da pendência fiscal, é bom dizer que não é porque caiu em malha fiscal uma declaração de imposto de renda sua que isso necessariamente significa que você será punido ou até mesmo que você não terá a restituição do seu imposto de renda. Isso porque a Receita Federal faz um batimento de dados informados pela fonte pagadora e pelas informações declaradas pelo contribuinte. Então, não rara às vezes, pode acontecer de ter alguma divergência na apuração desses dados. Eu já estou aqui no site da Receita Federal, no portal do ECAQ, link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês. E para nós fazermos o acesso à plataforma do ECAQ, nós vamos precisar fazer um login com uma conta gov.br. Seja você pessoa física diretamente ou você como procurador de uma empresa ou de uma outra pessoa física. Você também vai precisar fazer o login com a sua conta pessoal. Ah, e um detalhe muito importante também é que para acessarmos esse centro virtual de atendimento da Receita Federal, o ECAQ, é necessário ter uma conta gov.br no nível ouro ou prata. Eu já fiz o login com a minha conta pessoal, mas como eu vou mexer na declaração de imposto de renda de um contribuinte, de um representado meu, eu vou aqui alterar o perfil de acesso. Vocês podem clicar aqui, colocar o CNPJ da empresa que vocês têm a habilitação para poder representar ou então colocar o CPF. E aí vocês vão clicar depois em alterar depois de inserido o número. Finalmente, indo direto ao ponto, agora nós vamos em meu imposto de renda. Vai abrir esse portal MIR com o seguinte aviso. E nós aqui já conseguimos ver as declarações do IRPF. E vejam só que as anteriores, a de 2023 e em diante, está como processada. Mas a de 2024 se encontra com pendências. E aí então vocês vão clicar sobre ela. Depois, é só clicar em pendências de malha. Vai abrir o extrato de malha, o extrato IRPF. E aqui já aparece para a gente, possível inconsistência nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então a pessoa deve verificar por que a fonte pagadora informou um determinado rendimento tributável e ela declarou um valor diferente. Teve um imposto retido na fonte, diferente também. E aí vocês vão ter que consultar se parte dos rendimentos não foi declarada. Se os rendimentos tributáveis foram declarados como isentos. Aí que vocês vão ter que comprovar que tem direito à isenção do imposto de renda. O CNPJ ou CPF da fonte pagadora está incorreto. Confira o comprovante de rendimentos. Então todas essas informações aqui nós temos que conferir para poder eventualmente fazer a retificadora. E aí como vocês podem ver, se os valores declarados conferem com os comprovantes de rendimento, então contate as fontes pagadoras para verificar possíveis incorreções. Isso não é raro de acontecer. Pode ser, por exemplo, que você receba uma determinada aposentadoria e a fonte pagadora, o órgão INSS, informa um valor incorreto. Neste caso tem que informar a fonte pagadora para fazer a alteração. Se houve erro no preenchimento, retifique a declaração, que é uma possibilidade também, caso o próprio contribuinte tenha errado. E para fazer a antecipação de entrega de documentos, vocês têm que observar se no exercício financeiro, se no ano fiscal em que vocês estão mexendo, já possibilita a antecipação de entrega de documentos. Porque se não tiver essa possibilidade, vocês vão ter que esperar até o ano que vem. Vejam que nós estamos em 21 de junho de 2024 e só a partir de 2 de janeiro de 2025 é que eu vou conseguir comprovar que essas informações estão corretas, que essa pessoa, por exemplo, no caso, tem direito à isenção do imposto de renda, abrindo um processo digital. Então a Receita Federal, infelizmente, segura o valor da restituição até o próximo ano. Infelizmente é assim que funciona. Então nós temos que aguardar até o próximo exercício para solucionar, para resolver essa pendência. Bom, basicamente era isso que eu tinha a dizer. Se você teve algum problema de pendência com uma dedução de imposto de renda ou você é até mesmo isento por uma doença grave, uma moléstia profissional, um acidente de serviço, eu já fiz outros vídeos aqui no canal mostrando como solucionar, como abrir o processo digital e resolver essa questão. Vou deixar os vídeos aí na tela final para vocês. Então meu muito obrigado e até a próxima.